Olha, eu perdi a conta de quanto tempo que eu não via fazer um tour aqui pela Kamikado, mas valeu a pena, sabe por quê? A loja tá abarrotada de tudo que você precisa. Fiquei assim feliz porque os preços continuam mesmo muito bons, bem competitivos pra você comprar. E agora final do ano é o tipo da época que a gente tem que comprar, por exemplo, aparelho de jantar. Que aqui tem muitos, né Maria José? E temos abuso também, né? Quem não quiser comprar já um jogo, vai fazendo o seu aparelho em casa, comprando aos pouquinhos. Claro, aos pouquinhos, quando veja, montou o aparelho de jantar completo. O da Renner, 42 peças, quanto custa? Tá R$ 129,00 pra 12 pessoas. Vem 12 rasos, 12 fundos, 12 de sobremesa. E são desenhos bem diferentes, você pode escolher. Aparelho de chá e café, quantas peças? São 30 peças por R$ 110,00, também pra 12 pessoas. Você pode escolher à vontade. Agora tem uma baixela com 60 peças, olha aí, pra ceia de Natal. 60 peças, você pode escolher o modelo, né? A cor, enfim. Então, várias decorações. Tem, sabe quantos pratos de sobremesa? Quantos? 24 pratos rasos. Boa, pedido. Vem 12 fundos, vem 12 de sobremesa e vem 12 de pão, que é difícil você achar, né? Pratinho de pão. E quanto custa? R$ 269,00 só. E eu gostei dessa facada aí, viu? De fazer 24 pratos rasos. Porque a gente mais usa. É porque o pessoal usa mais, principalmente agora a fim de ano, né? Claro. Fazer aquela festa, né? E não se esquecendo das noivinhas, porque eles aceitam aqui a lista de casamento pra você. Vem o noiva, fala com o noivo, venham pra cá. De segunda a sábado, das 10h às 10h, domingo, horário de shopping. Aqui no Lar Center, que fecha mais cedo aos sábados, tem o Eldorado, no Morumbi e no Shopping Paulista. Fala os telefones. 2-6-7-4-5-9-9-9. A Cami Cabe completa a sua vida, vem. Parabéns, como sempre é rápido. Tchau, tchau.